Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a este vídeo, dessa vez eu estou falando qual a versão do Android que o Galaxy M12 se encontra, então bora lá, você vai vir em configurações, depois lá embaixo você vai vir em sobre o telefone, em informações de software, versão do Android, como vocês podem ver, ele está na versão 11 do Android, ou seja, está bem atualizado, então é isso gente, então se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder meus vídeos, ligar cada um de vocês, as pessoas são incríveis, então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho